Como você sabe tanto sobre as estrelas, Soraka? Bom, é uma longa história. Desde quando surgiu a vida em Runeterra, cerca de 10 mil anos atrás que se tem registro, o cosmos, cheio de constelações conhecidos como Celestiais ou Aspectus, tem observado as várias civilizações em Runeterra, como os Vastaya Shirei, as raças marinhas inteligentes, os seres humanos e até os primeiros Yordos que deixaram o plano espiritual para entrarem no plano material de Runeterra, como o Gnarr e o Fizz. As primeiras tentativas desses Celestiais de guiarem o destino dessas raças foi desenhando do céu literalmente. Como são constelações, as estrelas do céu desenhavam mensagens para os seres inteligentes captarem. O problema é que esses sinais quase nunca eram percebidos, ou então eram interpretados da pior maneira possível. De má vontade, cancelavam os Celestiais no Twitter e a vida em Runeterra se afundava em caos, guerra e massacre. Outra extinção em massa? Tão cedo assim? Tanto ódio em seus corações. Suas vidas estão perdidas. Uma das soluções que os Celestiais vão criar no futuro ainda é escolher um ser mortal para ser o seu avatar ou receptáculo no plano material e assim influenciar as civilizações. É o caso da Leona, da Diana, Pantheon, Zoe e Tarik. É o metaverso do Reino Celestial. E Runeterra é a sandbox desses Celestiais. Só que nem mesmo os próprios aspectos se entendem, né? O sol sempre se erguerá. A lua vai se erguer. E a noite será eterna. Ao certo e ao errado. Todo o resto é mera racionalização. A verdadeira graça é bela em sua imperfeição. Honesta em suas emoções. E livre em sua fragilidade. As Irmãs Dourada e Prateada são exemplo disso. Cale e Morgana também. Então como é que vai existir comunhão entre civilizações se nem os deuses concordam? A Soraka era uma dessas Celestiais. E angustiada por assistir impotente tanto sofrimento, ela decide fazer um auto-sacrificio. Ela abre mão da imortalidade divina dela para encarnar no plano material. Não como um avatar, não como um receptáculo, mas como ela mesma. Feita de carne e sangue. E assim como Jesus Cristo é o filho de Deus, portanto filho de si próprio. A Soraka é a filha das estrelas. Filha dela mesma. E ela tenta também, através do auto-sacrificio e altruísmo. Curar os mortais das suas próprias mazelas. E atingir o verdadeiro potencial de cada um. Este mundo tem tanto potencial. Estou aqui para ajudar. Apesar disso, a Soraka ainda é eterna. Ou seja, ela sente a mesma dor que os mortais. Ela pode ser morta por ferimentos, mas ela nunca envelhece. E pode pastorear todas as vidas ao longo de todas as gerações que precisarem dela. Nem todos nós somos imortais. Reduzida a trabalhar com a Halé. Eu quis vir até aqui. A primeira celestial a encarnar em Runeterra surgiu num período antes mesmo da lenda das três irmãs de Freljord. Quando não tinham nem os reinos que a gente conhece hoje, além das primeiras terras. Ao longo dos milênios, lendas da filha das estrelas foram passadas por toda Runeterra. Algumas tribos de Freljord ainda falam da viajante que veio de longe. Uma curandeira de um único chifre na testa que confortava a mordida gélida dos invernos mais brutais. Nas profundezas de Zaun, espalham-se rumores de uma médica de pele lilás. E consegue purificar pulmões desgastados do ar pútrido do cinza químico de Zaun. Na atribulada Ionia, os mais antigos mitos dos Vastaya Shirei contam sobre uma vidente que compartilhava poder com as próprias estrelas. E que ela evocava a luz delas, tanto para curar os feridos, quanto para queimar aqueles que continuavam a fazer mal às primeiras terras. Você não me deixa escolha. A Soraka se tornou uma lenda viva nos primórdios de Runeterra. Só que, como ela mesma fala, humanos eram criaturas estranhas se tratando de cura. Suas mentes eram complicadas. Havia de ser um acordo mútuo. Eles precisariam querer ser curados. Às vezes, ela fazia com que as raízes de sua magia chegassem a fundo na ferida. Mas então, sentia que a mente do mortal lhe empurrava para fora. Feche os olhos e deixe que as estrelas te iluminem. Daí que ela percebeu o verdadeiro poder dos mortais. O livre arbítrio. Assim como os mortais tinham a capacidade mais profunda para a crueldade, eles também possuíam um potencial infinito para bondade e inspiração, que desafiava qualquer intenção de destino escrito nas estrelas. A Soraka percebeu que não cabia a ela pastorear ou liderar os mortais. Ela agora buscava só inspirar e guiar, em vez de conduzir, para ver quais estrelhas cada mortal descobriria por conta própria em suas brilhantes e breves vidas. Uma personagem que foi muito influenciada pela Soraka é a viajante Tiari. Ela é transexual e decide peregrinar ao topo de Targon. Cada passo é uma nova jornada. É a filha das estrelas? Vou começar minha jornada! As estrelas te guiarão, Tiari. E pelo próprio arbítrio e determinação, lá ela encontrou um lugar entre as estrelas para guiar outras pessoas, assim como a Soraka faz. Minha luz ajudará a jornada de outros. Espero ajudar as pessoas como você, Soraka. Você conquistou seu espaço entre as estrelas, viajante. Só consegui ao abandonar as incertezas. Tá tudo muito bonito, muito poético, mas a gente sabe que Runeterra não é nenhum paraíso, né? Depois disso tem toda a timeline de Runeterra pela frente. O vazio, os Darkin, guerras rônicas, impérios expansionistas que estão nem aí para as vidas de bucha de canhão, e ainda é possível ressuscitar essas buchas de canhão como mortos-vivos, perturbando o descanso dos espíritos deles. E, como eu falei, nem os deuses concordam entre si. Então, eles cagaram para a Soraka e influenciaram toda a história de Runeterra com o disco solar. Mas, apesar disso, a Soraka tem o seu próprio exército da salvação, digamos assim. Os Otrani. Que bom que nossos caminhos se cruzaram. É sempre um prazer te ver, meu amigo. Da vez que ela ajudou os Vastayashairei nos primórdios, provavelmente contra os gigantes que vieram do céu há 10 mil anos, uma tribo de Vastayas seguiu a Soraka. E, atualmente, a Filha das Estrelas está vivendo com eles no pico do farol de Targon. E, lá em cima, ela criou o próprio reino dela, entre as fronteiras do Celestial e do Material. Filha das Estrelas, é o dia do seu retorno. Não. Hoje, não. No pico, ela construiu uma nascente estelar que escorre águas verdadeiras lá de cima. Essas águas verdadeiras têm um poder milagroso de cura. É a mesma água que curou a Sivir no oásis da Alvorada, de Shurima. E é a mesma água que o Maokai cultivou as Ilhas das Bençãos. E que ressuscitou a Isolde também, ficando corrompida com a ruína. As águas que derivam, tá? Não a fonte mágica. Lá em cima está tudo certo. E os Otrani, eles seguem um dogma religioso da Soraka, praticamente. Onde a generosidade é uma dádiva que cura a mente, o corpo e o espírito. Não só de quem recebe, mas de quem doa também. Domine o poder das Estrelas para dominar sua cura. Eu fico bem quando você está bem. Além disso, esses Vastayas, os Otrani, são todos pastores de Estrelacórneos. Não tem explicação os Estrelacórneos, mas a princípio são manifestações da própria Soraka. Como se fossem filhos ou anjinhos da Soraka, que caem do céu feito estrelas cadentes. Ou o que é dela, o chamado estelar, sei lá. E esses rebanhos é que alimentam o poder de cura da nascente estelar. Por isso, é importante cuidar muito bem dessas estrelinhas. Cuidar das estrelas revela o potencial delas. Se comportem, estrelinhas. A Soraka está aqui. Ah, olá, pequeninas. Sentiram minha falta? As estrelas estão felizes em te ver, Soraka. Uma maneira de respeitar o livre-arbítrio das pessoas, a Soraka mostra no conto No Meio do Caminho entre as Estrelas e a Terra. A Soraka estava em Targon, tomando o seu chá de banana, enquanto esperava por uma peregrina que escalava o monte. Um dos poderes da Soraka é ler o tecido do destino escrito pelos aspectos. E essa peregrina só estava subindo o pico porque ela era rejeitada pelos Hakkor como uma guerreira fraca. E ela queria provar que ela era forte e que só por isso ela estava subindo o monte. Ela não tinha determinação para se tornar um aspecto. Ela só queria a aprovação da família. E ninguém que é feito de estrelas pode ser considerado fraco. Erguendo a mão, a Soraka desenhou entre as nuvens e névoa sob o luar, rostos historicamente familiares. Uma Lunari, uma Solari e um Hakkor. Ela fala, todos esses mortais ascenderam ao pico, mas eles escolheram esse caminho com toda a sua alma. Você não escolheu o caminho da montanha. E Targon não vai escolher você. Você estará caminhando para a morte. Não faça isso. Você é melhor que isso. Desiludida, a menina pergunta para onde ela vai agora que não pode voltar humilhada para casa. O mundo é imenso. Seus caminhos são muitos. Você não precisa fazer o que não quer. Eu posso ajudar, se você deixar. Mas antes, é melhor entrar e se aquecer. Não faz sentido começar antes do nascer do sol. Além do mais, eu tenho uma chaleira no fogo. A noite está perfeita para uma xícara de chá de banana. Sim, aquilo era uma banana. Ninguém espera por uma banana. É possível dizer que a Soraka inspirou a civilização de Runeterra a ficar menos bárbara. A conseguir pelo menos se organizar e ter reinos. Ficar menos caótico, né? Apesar de ter várias falhas, como a nossa própria humanidade tem. Porque, a partir da reencarnação da Soraka em Runeterra, é que realmente começou a ser escrita a história de Runeterra. As estrelas se lembrarão desse dia. Lúdico, lúdica, lúdique. Obrigado por assistir. Agradeço você ter deixado o seu like nesse vídeo. E eu fico por aqui. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.